A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que aqui o Jibuque quer O Jibuque significa Abriu o tempo Aqui o Lido? Desculpa Agora sim Vamos O que é que você está fazendo? Você vai me levar? Ok. O que é isso? você vai o o o o a a a a a a a E aí Se terem vídeos A bonitaning Não falo Não falo Em casa Ai Deja Não falo Não falo Deja 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 Vamos lá, vamos ver. O que você está fazendo? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Por que? No. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Você está planejando? Vamos ver. Nós estamos aplicando. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vem lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Simu, 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 simu. 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 Simu, simu, simu. Simu, simu, simu. 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 Simu, simu, simu. Simu, simu, simu. Simu, 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 simu. Simu, 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 simu. Simu, 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 simu. Simu, simu, simu. Simu, simu, simu. Simu, simu. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não.